Agora de saneamento, em um planejamento estratégico que coloca o estado de Mato Grosso do Sul à frente da meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento, 16 dos 68 municípios operados pela SaneSul, que é a empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul, já alcançaram 100% da área de cobertura do esgotamento sanitário. Três Lagoas está entre estas cidades. Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 63,36% de cobertura do esgoto, um avanço significativo que reflete os investimentos contínuos e a prioridade dada ao saneamento básico pela administração estadual. Esse índice acima da média nacional de 54% demonstra o compromisso do estado em assegurar uma infraestrutura moderna e eficiente, essencial para a saúde pública e para o desenvolvimento sustentável da região. Entre as cidades que atingiram essa marca está Três Lagoas, como destaca o gerente regional da SaneSul, Adilson Bahia. O município de Três Lagoas, conforme a GEMES, a nossa agência reguladora, já está universalizado esgoto, porque o esgoto tem que estar acima de 90%. A água tem que ser acima de 95% e o esgoto 90%. Então, Três Lagoas já está universalizado, tanto água como esgoto. Com as obras de instalação da rede de esgoto em alguns bairros de Três Lagoas, o gerente da SaneSul acredita que sobrarão poucos espaços vazios sem essa infraestrutura. Finalizando, Três Lagoas não vai ter grandes vazios de esgoto. Pode ser que tenha uma via, uns 100 metros que ficou num bairro, que isso aí também vai ser regularizado com a nossa parceira, que é a MS Pantanal. De acordo com a SaneSul, Três Lagoas tem cerca de 50 mil ligações de esgoto e já atingiu a universalização. O gerente destaca que o planejamento tem sido um dos pontos positivos desta gestão em parceria com a administração municipal para evitar cortes no asfalto em ruas que já receberam o esgoto. Desde quando eu assumi a gerência aqui em 2016, ele assumiu em 2017, isso foi uma premissa do prefeito Guerreiro e hoje também é do nosso governador Ridel. todo local que está sendo feito pavimentação com drenagem ou sem drenagem e recapiamento é colocada em infraestrutura de água e esgoto. Então, todos esses locais a gente deixa em infraestrutura para evitar o transtorno, ter que ir lá cortar, fazer uma ligação nova de água ou de esgoto. Então, a gente faz um trabalho em parceria maciçamente com o secretário de obra, com o Asmar. Todas as obras vão estar muito bem alinhadas. Nos últimos 15 anos, houve um crescimento significativo no número de domicílios com cobertura de rede de esgoto na cidade, de acordo com o gerente regional da Sanessu. O Adilson destaca que o importante também é que todo o esgoto que é despejado nos rios são tratados. Nos últimos 15, 20 anos, o mais importante quando a gente fala sobre esgotamento sanitário, que é gerido pela empresa Sanessu, é que todo o esgoto coletado da Sanessu é 100% tratado. Conforme a legislação vigente, todo esgoto é tratado para depois ser lançado no corpo hídrico. Essa é a importância da empresa do Mato Grosso do Sul em relação ao esgotamento sanitário. Porque se você for ver a realidade de outros estados do Brasil, muito esgoto que é coletado é lançado in natura no corpo hídrico. E Sanessu é 100% tratado, conforme as premissas das legislações vigentes, para depois ser lançado no corpo hídrico. Até para evitar a contaminação dos corpos hídricos, que é de suma importância. Até para evitar a contaminação dos corpos hídricos.